O drama galera, Léo Winchester aqui de novo pro canal jogando com o Winchester, espero que estejam todos bem. Call of Duty Black Ops 3, vou passar uma classe aqui pra vocês, é a classe da extrema precisão. ICR mais Dingo, eu não poderia querer mais nada, obviamente eu poderia até colocar um oportunista, né? Mas eu creio que quando eu fiz essa classe eu não tinha um oportunista e eu queria jogar com o ICR, uma arma de muita precisão. Então eu acabei liberando aquele overkill que faz com que você carregue duas armas primárias e fiquei com a Dingo e com o ICR. Foi mais só brincar também, foi bem legal, alguns momentos bem oportunos eu utilizei a Dingo, em grande maioria eu utilizei o ICR, mas foi bem legal. Eu sei que algumas pessoas vão contestar, mas eu queria equilibrar essa questão. Eu não tô trazendo gameplay comentada praticamente ao vivo pra vocês, porque é o seguinte, caras, sexta-feira eu não tive tempo de gravar de uma forma que eu sentasse, ligasse a webcam e editasse tudo de uma vez, porque esse tipo de gameplay gravado com webcam e sincronismo, né? Você sincronizar a sua webcam com a sua voz e com a gameplay dá muito trabalho, então eu não queria deixar uma sexta-feira passar em branco e vocês não terem vídeo hoje. Então eu tô deixando essa gameplay de fundo pra vocês, espero que vocês gostem, se vocês gostarem, por favor, não esqueça o like, se possível comentário construtivo favorito também. Vou ficando por aqui, fique agora com o resto do gameplay, bye bye. Tchau. Tango down UAV, ready for tasking UAV, get eyes on him Enemy down UAV MDL, 50% check UAV, ready for tasking UAV, prepare for tasking UAV, ready for tasking UAV, ready for task, UAV Tchau. Vamos lá. 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 Tango down. Vamos lá. 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 a chance.